Imagina se prazerar o Minecraft, o jogador precisasse quebrar um bloco de madeira E que a primeira coisa que o jogador tivesse que fazer dentro do jogo fosse dar um tapinha no Ender Dragon Ia ser muito louco, então bora criar o Minecraft ao contrário Oi Endermen Bom, a gente tá aqui no fim do jogo e tipo assim, eu não gosto desses cristais do Ender Eu acho eles muito chatos e pro início do jogo tem que ser muito fácil Então esses cristais aqui não fazem sentido Juro, se a pessoa ver esse dragão gigante aqui, velho, ela vai desistir de jogar esse jogo de primeira, mano Literalmente, é muito difícil matar esse bicho, olha isso E aí, tá ligado? O que vai ter nesse lugar então? Eu pensei de a gente fazer uma homenagem pro Ender Dragon e fazer um, sei lá, mano, menor talvez Um Ender Dragon mais fofinho, não sei, pra ser tipo o começo do jogo, tipo, bem-vindo jogador Pera, mano, eu acho que eu já sei o que a gente pode fazer, pera aí Esse daqui pode ser um Ender Dragon, não pode? Só que ele é um morcego feioso, então vamos mudar a textura do morcego e ver o que a gente pode fazer aqui Apresento a vocês Ender Dragon A textura do morcego ficou muito fofinha, eu peguei pra um da internet já, ficou incrível Eu vou também tirar esse portal daqui, porque a pessoa não vai poder ir pro mundo normal direto daqui, né? Ela vai ter que ir primeiro pro Nether, que é Minecraft ao contrário Então ela vai pro Nether pra pegar Blaze, aí depois ela vai ir pro mundo normal Bom, então a primeira coisa que o jogador vai ter que fazer é matar o Ender Dragon Mas, assim, sinceramente, vocês devem estar me achando meio maluca de fazer um vídeo assim do nada, né? Realmente, vocês são certos, eu sou meio doida mesmo Na verdade, eu tô fazendo esse Minecraft ao contrário aqui pra dois amigos reagirem a ele e tentarem zerar ele, né? E sim, pra zerar eles vão ter que pegar um bloco de madeira Parece muito fácil, né? Mas vamos continuar construindo esse negócio Enfim, depois de derrotar o Ender Draguinho Um segundo de silêncio para o Ender Draguinho Deu, chega! Ele vai dropar uma picareta Uma picareta de madeira Com a textura da de netherite É isso mesmo! Porque o netherite nesse jogo aqui, ele é muito ruim E a madeira é o minério mais raro do jogo Esse foi só o primeiro dos oito objetivos que precisamos passar pra concluir esse Minecraft invertido Então, vamos nessa! Nosso próximo objetivo vai ser chegar no nether Mas não existe um portal que leva duende pro nether Então, eu acho que a gente deveria criar um bloco novo Que a pessoa pudesse pegar com essa picareta Fazer um portal acender e ir pro nether Que tal? O que vocês acham? Mano, eu tive uma ideia muito boa Pera, já sei o que eu vou fazer Velho, eu vou entrar aqui no Photoshop Vou colocar a foto do Ender Draguinho Em homenagem a ele Vou criar o Ender Bloquinho Mano, ficou muito bom Dentro do jogo ficou melhor ainda, velho Deixa eu colocar aqui Espalhado pelo End, né? Agora a gente tem que fazer um portal com esses blocos aqui E ver se acende, né? Então vamos fazer isso, calma Aí agora Acende com um passe de mágica Aí... É, gente, ele não acende automático, tá? Realmente, ele não acende automático Eu tenho que... Eu lá, eu tenho que acender Botar bloco de nether aqui, tá? Que eu criei também Um passe de mágica E temos aqui o nosso portal para... Espero que vá pro nether, assim Eu espero muito que quando a gente toque aqui... Vamos lá! Estamos no nether E como vocês podem ver, ó Não tem como voltar, tá? Não tem portal de volta É, que nem sair do Ender Você não vai voltar lá depois, tá ligado? Então não precisa voltar Mas o objetivo concluído O nosso próximo objetivo vai ser pegar Lazy Rods Ai, Malti Mas pra pegar Blaze Rods Você precisa de uma fortaleza Mas isso aqui é o início do jogo Você acha que o jogador Ia querer ficar procurando fortaleza No meio desse monte de bicho? O que eu pensei em fazer? Eu pensei da gente Spawnar alguns blazes Aqui no mundo Tipo no meio do mundo mesmo Sem ter que procurar fortaleza e tal, sabe? Mas eu queria Conseguir spawnar um blaze Geneticamente modificado Pra ser mais fácil Pro jogador matar ele Então eu tava pensando Toda vez que eu vim com o Blaze Rods Clicar em cima desse bloco aqui Ele spawnava um blaze Pera aí Fazer uns códigos Pera Ó Eu falo Eu falo que as coisas funcionam Bom Esse Blaze aqui Eu acho que ele ficou Meio geneticamente modificado Aí o jogador Vai poder vir aqui Com essa picareta E ó Matar ele com dois Danos críticos E é perfeito Ai monte Mas agora Eu tô com fome Não tem comida Porque não tem comida Nem no Andy Nem no Nether O que que eu faço? Eu pensei numa coisa Muito maluca, tá? Mas assim Muito Maluca Isso aqui parece muito Aquele espetinho de churrasco, mano Meu Deus, tá? Calma Vamos Photoshop Mano, eu pensei Vamos pegar os blazes Aí a gente coloca dois blazes assim em cima do outro Vamos pegar uns frangos E aí a gente coloca e faz um espetinho de blaze, mano Por que não? E é exatamente isso que a gente tem Espetinho de blaze De onde saiu esse frango de dentro do blaze? Eu não faço ideia Mas ele é comível, ó E se você comer ele no survival Você ganha um blaze rod Porque você não comer o espeto do espetinho, né gente? Pelo amor de Deus Mais um objetivo concorrido Conseguir blazes Olha só Não se esqueçam Já já os meus amigos vão reagir a isso tudo aqui E eles vão precisar descobrir como zerar esse jogo ao contrário O próximo objetivo desse negócio vai ser a gente conseguir fazer um portal de obsidian O portal do Nether normal mesmo Aquele que a gente usa pra vir pra cá e pra sair daqui Mas Muti, como é que você vai conseguir obsidian se você não tá no mundo normal? No Nether não tem obsidian Calma, calma, eu sei Eu sei que não tem obsidian Vamos com calma Eu preciso agora criar uma forma de o jogador pegar obsidian no Nether Então vamos pensar comigo Quando o jogador tá no mundo normal Pra ele pegar obsidian ele precisa da picareta de diamante, né? E se a gente criasse uma picareta nova? Literalmente, vamos pegar essa fotinho aqui do bloco de quartzo Aí a gente vai colocar vários deles aqui na parte de cima Formar a parte da picareta E aí eu vou colocar o graveto, o Blaze no mesmo lugar onde fica o graveto da picareta Olha ela dentro do jogo, cara! Mano, que da hora que ficou isso, velho! Não, mas assim, eu só queria a picareta nova, né? Agora eu preciso fazer ela fazer o que eu quero O que eu quero dessa picareta? Eu pensei, e se a pessoa quebrasse um bloco E ao invés desse bloco dropar o bloco, ele dropar obsidian? Acho que talvez fosse uma boa ideia Eu queria um bloco que tivesse a ver com obsidian Tipo, pelo menos que tivesse alguma coisa a ver com, tipo, água, lava e tal Mano, esse bloco é legal Esse bloco é legal porque ele tá sempre perto da lava, o bloco de magma Mano, sim, vamos fazer, tipo, quando quebrar o bloco de magma ele dá obsidian Mano, acho uma boa, calma, eu preciso de... Preciso fazer uns códigos Tchan, 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 tchan Alguns códigos depois Funcionou? Boa, mano Bom, agora a gente já tem um jeito de fazer nosso portal Pra ir pro mundo normal, finalmente Que é a dimensão onde a gente vai poder zerar o Minecraft Então vamos fazer esse portal nessa parte que tá bonita Então vamos lá, vamos colocar... Oh, não, querida Monty Temos mais um problema Como que você vai acender o portal? A pessoa vai ter que fazer o ghast Conseguir acender o portal pra... Não, Zer, gente Imagina se a pessoa vai ficar aqui pra sempre Não vai conseguir nunca Ah, vai Quer saber? A pessoa vai ter muito Blaze, né? Porque, tipo, ela vai ter matado lá os Blazezinhos e tudo mais Com Blaze vai fazer Blaze Powder E se a gente, tipo, clicar aqui no portal E fazer, tipo, sempre que a pessoa clica com o Blaze no portal Ele acende Que é pó de fogo, velho Faria muito sentido Ô, Minecraft, velho Vamos começar a fazer sentido, por favor, querido? Enfim Não Ah, não, velho Enfim Conseguimos Agora vamos pro mundo normal Vai, 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 vai Agora a gente tá no mundo normal É só pegar madeira e zerar o jogo, né? É isso, é isso, é isso Gente, lógico que não Vocês achavam mesmo que ia ser assim tão fácil? É fácil matar Ender Dragon no Minecraft normal? Não é Então pegar madeira não vai ser também, né? Eu pensei no seguinte A gente só vai poder pegar um bloco de madeira com um machado de pedra Só que como a gente tá falando do Minecraft invertido As pedras, elas têm que ser tão raras quanto o diamante E o diamante tem que ser tão raro quanto pedras Então eu vou fazer uma coisa meio bizarra, tá bom? Vou fazer uma coisa bem bizarra Espero que não frite meu computador, né? Eu tô querendo substituir todos os blocos de pedra por blocos de diamante Todos os Stone Tudo que for stone vai virar diamond block É isso mesmo Agora vai estourar meu PC Agora explode Meu Deus do céu Mano, tudo virou diamante, velho Eu tenho que fazer essa mesma alteração com os blocos aqui Os minérios de ferro, tá? Porque eu quero fazer o seguinte Quero deixar os minérios de ferro um pouquinho mais difíceis de encontrar Pra isso, eu vou fazer o seguinte Tudo que for iron ore Eu vou transformar em ar Exatamente Não vão mais existir ferros no mundo E agora Todos os gold ore Vão virar iron ore Porque ninguém usa ouro, né, gente? Vamos ser bem sinceros Ouro é o minério mais inútil quase desse jogo Então O que significa que os ferros vão ser tão difíceis de encontrar Quantos blocos agora de ouro Aqui, ó Já encontramos o ferro Que é onde tinha ouro Olha lá Pedra Achei Olha lá, viu? Não é tão difícil É a mesma raridade do diamante De Minecraft bizarro é esse Mas é isso Agora eles vão ter como fazer Essa picareta aqui de ferro E com ela Pegar pedra E se eles tentarem zerar esse jogo Do jeito fácil E tentar pegar essa madeira aqui Com a mão Vocês viram o que acontece Quando eles tiverem um machado de pedra Aí sim eu quero que eles consigam zerar esse Minecraft E finalmente quebrar essa madeira Mas o que será que acontece quando eles quebrarem essa madeira? Isso você vai descobrir junto com eles, tá bom? Porque é surpresa Eu trouxe vocês pra testar o Minecraft ao contrário que eu fiz Vocês estão prontos? Tô pronto Como assim o Minecraft ao contrário, véi? Gente É, tá tudo igual aqui por enquanto, né? É, que vocês não viram nada, né? É, pra mim... Ô, Rosas, eu te falo um negócio que pra mim... A multi não tá bem na cabeça, não Porque pra mim o Minecraft tá normal, véi É, tá normal também Só que eu achei que isso é esquisito uma coisa O quê? A gente já nasceu no End, né? Então, tá normal? Tem certeza que tá normal? Vocês nascerem no End? A primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é derrotar o incrível O inimaginável O inderrotável O inexpugnável O Endra Draguinho Peraí, a gente tem que matar esse mosquito É, não fala assim dele Endra Draguinho É, eu nem estava... Ai, eu... Que louco é draguinho Eu respirei mais forte e mais É, viu? Viu? Aqui, eu vou bater nesse daqui, ó O Bibi pega aqui pra você Olha aqui, tem uma picareta Início do jogo, né, gente? Vocês sabem que tem que ser fácil, né? Porque senão a pessoa vai embora Pensem assim comigo Vocês estão no fim, né? Aí vocês têm que ir pra uma dimensão Antes de ir pra dimensão normal Que é... Nether? Isso Boa Só que... Só que me explique uma coisa Existe um portal que leva duende para o Nether? Não, aqui não é possível fazer portais Por que não? Porque... Não? Ah, então tá, então tá bom Vocês vão ter que dar uma ideia de fazer um portal Com algum bloco diferente Que vocês verem por aí Não tá muito difícil, né, gente? Eu vou ser sincero Como é que chama ele, Bizinha? Lê pra gente Endra Draguinho Por um passe de mágica agora Vocês vão virar pra trás Aham Ele vai acender sozinho É mesmo? Por que eu tô vendo aqui botando bloco? É, os dois estão nisso também Ah... Ah... É melhor vocês usarem um portal só, tá? Senão vai bugar, então... Ah, não, eu queria fazer um ninho do Nether Sai fora, menina Beleza, ó O que vocês têm que fazer no Nether? Tipo assim, pra zerar o Minecraft Vocês têm que fazer uma coisa específica no Nether Pra conseguir pegar um item específico E voltar e aí ir pro fim É muito fácil Tem que pegar o pauzinho de Blaze O pauzinho de Blaze Vocês têm as picaretas de vocês aí, né? Sim Ótimo, então aproximem-se Boa sorte Você tá sacada, velho Você tem que tomar o do Blaze na nossa cara E a gente que se resolve Peraí, velho Ó, vou morrer, Mulde Não, não morre não, não morre não Aí, peguei um, peguei um Mano, espetinho no Minecraft Quem nunca tinha visto aqui? Espete de Blaze Posso comer espete de Blaze? Pode, vê que você ganha Olha, virou varinha de grande Ah, eu ganhei É, porque eu comi só o frango Ainda bem, né? Ainda bem Vamos pegar mais comida aqui, bebê É, vocês precisam pegar várias comidinhas Eu vou ajudar vocês Ai, ai Meu Deus, Azor, não Tem que explorar isso tudo, hein? Ai, rast... Meu Deus, vou morrer Meu Deus, vou morrer Tinha que ser o Razor, né? Quantos Blaze vocês têm aí? Ah, três Ótimo, já é mais que suficiente Porque agora o objetivo de vocês vai ser fazer um portal para o mundo normal Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Porque não tem obsidians no Nether Olha só como ela é inteligente, a garotinha Agora ela está tendo uma rabo do que eu, hein? Nossa, agora você foi longe demais, bebêzinha Eu tive que fazer uma coisa para que aparecessem obsidians no Nether, né? Ai, como que a gente cai no obsidians? Vocês precisam fazer uma picareta nova Porque eu criei uma picareta nova nesse jogo Hum, que material Vocês já têm os sticks Vou dar essa dica para vocês, tá? Vocês já têm os sticks Ah, sei Mas aí vocês têm que fazer com um bloco que está aí perto de vocês e tal Aqui, ó, aqui, aqui, Bibi, aqui, ó Ah, molecada Não tem mais picareta, não Pega para mim também, Bibi Pega, a gente precisa então de seis, é isso? É É, vocês têm que fazer uma picareta com um bloco de quartzo, só a dica aí Ei, peraí, mas como é que a gente vai fazer sem crafting table? Ah, isso aí eu desenrolo para vocês Só porque eu sou uma boa amiga E também porque madeira Não sei se você sabe, eu não comentei com vocês Mas para zerar esse Minecraft, o objetivo de vocês vai ser pegar um bloco de madeira Caralho, isso? É isso É a primeira coisa que a gente faz no Minecraft, então agora essa vai ser a última Faz sentido, é invertido, né? É tudo, invertido Ah, moleque Blaze, quartz, piquete Então, gente, agora o objetivo de vocês vai realmente ser pegar um bloco com essa picareta aí É o bloco que mais tem a ver com obsidian que tem aqui no Nether Eu vou levar um... Mais tem a ver? Será que é esse aqui? Se ele não se transformou em obsidian é porque não é isso Tá Tá, então... Mais tem a ver com obsidian? É, eu vou fazer a boa para vocês Aqui vai ficar um pouco mais fácil de vocês assimilarem as coisas Aqui, Bibi, isso aqui, ó Aqui, Bibi, aqui Deu Ah, mas da onde você tirou que essa daqui tem a ver com obsidian? É, é como se fosse um bloco de lava, só que ele tá meio que com pedras dentro Agora vocês têm que acender o portal Tem um jeito, eu criei um jeito para vocês acenderem Precisa de um isqueiro É, um isqueiro Soltar um pão no portal Não, Bibi, eu não Vocês têm esse item aí no inventário ainda, né? O Blaze É, alguma coisa com ele que vocês vão ter que fazer Pó de Blaze? Oi? Mentira Pózinho de Blaze? Caraca, porra por essa Vamos lá, família Vamos embora Ah, Bibi, aqui tem madeira, aqui tem madeira Ela falou que era só pegar madeira Que bloco de diamante? Morreu Se eu der um tapa na madeira, eu morro Vocês acham que ia ser fácil assim, gente? Pelo amor de Deus, pra ser um jogo não é tão fácil assim, não Deixa eu explicar o que tá acontecendo pra vocês Os diamantes, vocês podem ver aqui Entrem nessa caverna, olha que coisa maluca que aconteceu Então, basicamente, o que que tá acontecendo aqui, gente? Os diamantes são tão raros quanto as pedras E as pedras são tão raras quanto os diamantes Olha que coisa maluca Aí você vai pegar pedra, então Exato, só que a pedra, ela é tão rara quanto os diamantes Ou seja A gente vai ter que cavar até a camada 11 Tá, mas essa picareta aqui é muito lenta Na verdade, eu vou fazer uma coisinha com vocês, ó Eu já vou facilitar a vidinha Vou trazer vocês pra cá Só que assim É... Olha Vocês só conseguem quebrar pedra Isso eu não comentei com vocês também Vocês só conseguem quebrar pedra com picareta de ferro Nossa, mas tá ficando difícil fazer isso aqui, hein? É, não é simples, não Então eu já vou ajudá-los É... Dando essa picareta aqui de ferro Ah, ela é uma boa de pessoa, né? Olha Pra cá, né? Aqui! Boa! Pega, pega, a gente pega tudo Boa, boa Agora vocês já tem isso Vocês já podem, ó Toma aqui isso daqui E eu vou também dar sticks pra vocês E vocês vão fazer machado de pedra Enquanto isso, eu vou puxar vocês lá pra cima Agora, nem vocês e nem as pessoas de casa Sabem o que acontece quando o jogador quebra O bloco de madeira E agora aumentem um pouco o volume dos seus Minecrafts Aumentei E agora vocês podem sim quebrar um bloco de madeira Vamos ver Quebrei Parabéns, jogador Você acaba de tirar o... Eita, eita Parabéns, jogador Megamute, chega Chega de parabéns, jogador Nebarap Parabéns é o contrário Parabéns!